Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jogos da Peste, vai começar mais uma A Bala da Oeste! Eeeeee, eeeeee, eeeeee! Sabe que agora você não reclame Preto só tá fazendo o que eu amo Você pode até ser o Lannis Não tenho medo de Lannis pois preto é Delannis Mano, cê num tá pegando, é funk Você apanha, aqui é Roda Punk Cê tá ligado, cê é boizão Volta lá pra mendiosa, o teu vulgo é Trump Cê tá num, mas se você é Delannis Só pra você entender que eu vou causando o seu fim É só pra você entender, você não tá na paradinha Enquanto tô nessa linha, você perde porque você é o D-Lim Então, você nunca aqui vai persistir, vai insistir É pra você ver, seu verso aqui não fluiu Na sua peita é estilo, aqui você não insistiu Agora você tá vendo que seu verso não fluiu Caralho, já falaram da batalha passada Por isso que você é nerd Olhando bem pra salata, vocês vieram O DMTV, o Bivis e o Budhead Sabe o que agora eu faço por isso ali Que é por improvisação Na verdade, você é cruzão Vocês dois são horríveis, o cara representou minha região Você representa, pelo contrário Você quer falar o que? Com essa cara aí, moleque Não é Dragon Ball Mas você parece o Dendê Então fica suave, camarada, aí você Você quer criticar, meu camarada, certeza a verdade dói Correi 20 anos no barraco Pra você olhar na minha cara e vir me chamar de Playboy Nossa, legal, batalha de vitimismo pra mim Você só acha que meu robô te quebrando agora Você sabia que você não revigora Preto vai te quebrando agora, é melhor você ir embora Olha esse cara aqui, na moral pra mim Meu mano, você é só um tonto Acha que representa a batalha da Matrix Só porque tá capeta que paga uns 50 conto Só pra você entender que eu fortaleço a cultura diferente de você Só pra você ver que a rima é minha Dela não lançou mais uma Dela não lançou até mais uma Só pra você entender que eu vou te dizer E agora nessa base eu te quebro nessa linha Sem maldade, ele cumprou a feita da Matrix Só que como ele não representa Família, os caracos, protita Só que ele só louhinha Pra você é 60 Porque você é horrível, camarada Sabe que agora isso é um fato Você tá falando que morou no barraco Você é maldade, vai tomar no seu cu Você é malvado Demora moleque Na verdade você tem que tomar um salve Porque as suas rima é tudo clichê Tudo que você diz tem nada a ver É o Lich Dersi Gonçalves, filhão Essa é a verdade Você só sabe xingar Não tenho conhecimento aqui no momento Por isso meu camarada Chego nessa pista Pique SNJ Não tem nada a ser do Luta que conquista Naquele formato, naquele formato Barulho pra quem gostou das imãs do Preto e do Lich Barulho pra quem gostou das imãs do Rian e do Lannes Preto e Lich Rian e Lannes Deu Preto e Lich aqui E é isso mesmo 1x0 pros caras E quem terminou? Começa! A Mãez Joga a mãozinha, joga a mãozinha Mata ele, caralho Rô, ô, 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 ô Os cachorro mordeu minha perna, meu cachorro ignorante O que vocês querem ver? SANGUÉ Depois o debochado foi lá e me jone trante O que vocês querem ver? SANGUÉ Que brabo Pegou raiva Demorou, demorou, demorou Nada tá perdido, mano, cê chega moleque que eu vou te assassinar Não fica com essa cara de bunda, certeza maluco que eu vou te tirar Pra mim você é um imbecil, esses dois aqui só sabem xingar Tem improviso aqui cês não faz, por isso que aqui eu vi tirar paz É dois ou quatro? Pode passar Caralho, tá reclamando do xingamento, cê se engana Caio Ribeiro, me desculpa, perdão, cê é um bandana, truta Qual que é sua pinta? Cê dá falha, cê não é canalha, cê fica sem swag, o capeta da batalha Só que cê perde o seu canal, só pra se entender que eu tô no trilho Não é que é Castro, você perde tipo Caio, só que você não manda trocadilho Tipo Caio, Castro, eu te amasso pra entender Só que você tá ligado, mano, que eu boto com a cara até no máximo Meu tuta mano, de exemplo pra você É, de explicar você, eu nem pensei nenhuma resposta pra esse bosta Você tá ligado, mano, você tá rimando, você sabe camarada que eu sou melhor aposta Mano, dela não lançou mais uma, mais uma ele lançou E dela não lançou mais uma e você ainda não decorou Só fala de lançar, vai se fuder Na verdade você tá na leste, é o netinho do ABC Olha a aparência desse boroca Na humildade sai da minha frente Sem maldade Sabe que agora sua casa cai Você branco com o cabelo enrolado Essa blusa cê vem do Senai Só que você tá ligado, mano, que eu sou melhor aposta E aí ele fica correndo atrás do futuro, vixi E aí, barulho pra quem gostou das rimas do Rian e Guilanes Barulho pra Lich e Preto É isso mesmo, Lich e Preto dança zero Vamos lá Boa! Boa!